Começando logo pelo Barezão Feminino, porque começou no sábado e o 3B, né, que é um dos candidatos ao título, começou goleando. João Normandos esteve por lá logo cedo, o primeiro a chegar lá, né, abriu lá o CT do 3B junto com o Bosco, né, ele e o Bosco abriram junto lá o CT do 3B. Na casa do pateta. E o 3B, como de costume, goleou o Iranduba, que não foi nem com 11, ou na verdade o Tarumã, o Iranduba já é agora o próximo compromisso, e goleou o Tarumã que não tinha nem 11 jogadores em campo, né, isso... Pois é, Castro, é uma infelicidade que infelizmente ainda é comum no nosso futebol, e eu não falo só no Amazonas, falo geral mesmo, é, a gente, como esse T aqui, a gente tem um torneio de seleções, a gente vai ver a Marta e tal, porém, no final das contas, no final das contas, a gente vai, se a gente olhar para o que a gente está vivenciando aqui, ainda tem muito a melhorar. A gente olha por um lado o 3B, é um time bem estruturado, tem o melhor campo, peço treinar aqui no Amazonas, não só do gramado, mas a estrutura como um todo, a academia do lado, jogadores de qualidade, a Vilma que fez dois gols, estava jogando o Libertadores há três dias atrás, e do outro lado tem o Tarumã, que é um time humilde, as jogadoras não recebem para jogar, fazem tudo assim na raça, e na expectativa de um sonho, assim, quem sabe, uma oportunidade de poder jogar profissionalmente, com muitas aspas, porém, chega na hora decisiva, acaba tendo alguns percalços no caminho, como nesse jogo mesmo, a relação constava três jogadoras, porém, que estavam presentes só via nove, e para completar a goleira, chegou lá com a luva furada, e teve que jogar sem luva, e acho que o 12x0 que o 3B aplicou em jogo, não representa só dentro de campo, representa fora dele também, por conta dessa diferencialmente teórica, de um time profissional, de um time amador, não digo nem semi-amador, porque isso daí é amadorismo, você ir só com nove jogadoras, e não ter condição, treinador não saber, ter que olhar na lista e falar, ah, você é a Aline, né, tá escrito aqui, você é a camisa 10, pega 10 aí, não ter tática, não ter nada. Um despreparo, né, e eu notei muito isso, tentando apurar sobre os times do Campeonato Feminino, isso é uma crítica que eu faço há pelo menos três anos, se no masculino a gente já tem dificuldade em cobrir pela ausência de comunicação, de assessor, no feminino isso é muito pior, e aí eu tentei em contato com o Recanto, por exemplo, não tive retorno, não fazia ideia como o Recanto vinha, e o lance do Tarumã foi igual, porque o Tarumã também fez um projeto com tal de, uma parceria com o projeto Bom de Bola, que é um projeto, assim, amador mesmo, o Penaral também tá com uma parceria com os jogadores lá de Novo Remanso, então, assim, se na apuração, pra saber como eles viriam, eu já senti a desorganização, imagina no campo, e é incrível como o Tarumã precisa rever o que ele quer fazer nas competições, porque pegou traulitada no masculino e agora no feminino, então, assim, vai ficar manchando o nome com goleadas em competições locais, a troco de quê? Então, é melhor pagar quentão lá de multa e não meter um W.O. e voltar quando estiver mais estruturado, né? Futebol feminino já é pouco alcançado, né? Muita gente faz desdém, e aí a gente passa por uma situação dessa, então é difícil. E a gente falando dessa diferença aí do futebol feminino, do masculino, né? A gente vai ter a seleção brasileira aqui em Manaus, e a gente tá vendo que também a Confederação Brasileira do Futebol faz, vamos dizer assim a palavra até, descaso, né? Descaso, pouco caso, vamos até falar, faz acolhão mesmo a competição feminina. A gente tá há poucos dias aí da estreia, do início do campeonato, não tem valor de ingresso, não tem a estrutura que será oferecida para o torcedor, se tiver torcida, não sabe se é entrada franca, tem a iluminação da arena também, né? Que não está padrão, a gente sabe disso. Para o jogo da seleção masculina, fizeram, tiraram os refletores da colina, levaram para a arena, depois do jogo já tiraram novamente da arena, levaram para a colina, não tem aquela estrutura de um jogo à noite, tem jogo à noite, marcada aí da seleção brasileira, inclusive no domingo, às 8 da noite, né? Então, é muito triste você ter um futebol feminino desvalorizado, principalmente pela Confederação Brasileira de Futebol, aí que tá fazendo esse torneio aqui na nossa cidade, numa data que é uma data FIFA, não é isso, João? Não, e o Cassio falou que essa questão do horário, cara, algo tão simples, pô, que, tipo assim, o horário colabora, pô, muita gente não tem essa noção, mas a gente não tá falando de um amistoso, a gente tá falando da despedida de uma das, não digo nem jogadoras, uma das maiores atletas, que é a Formiga, pô. É um evento dessa magnitude, você saber, ah, o jogo vai ser na arena, dia 25, mas em qual horário? Porque tem pessoas que consideram a Formiga como ídolo, e vão querer assistir isso de qualquer forma, aí você não tem o horário, você não tem o respaldo, como é que você quer vender o seu produto sem algo tão simples? E eu acho que eu provo também um pouco dessa desorganização que o mais da gente vai falar também, porque, cara, tá sendo algo feito assim tão de última hora, que chega assim a dar raiva, pô, era uma coisa... O Cassio até falou da questão da seleção masculina. Cara, a seleção masculina foi feita tudo assim, com total antecedência, ah, vai ser tal horário, ah, vai treinar em tal lugar. Diferente da feminina, a seleção feminina, hoje, a gente descobriu que vão treinar, o horário, a gente descobriu, não tem nenhuma hora, e, assim, um pouco descaso mesmo, total. Aí não tem como não fazer a comparação, porque é complicado. Enquanto no masculino você tem tudo feito de planejamento certo, com antecedência, enquanto no feminino as coisas são feitas realmente na última hora, de desespero mesmo. A gente lembra da Marta, né, da Marta que vem batendo nessa tecla aí do descaso, né, com o futebol feminino já nessas últimas Olimpíadas, né, ela foi lá, chorou, dizendo que poderia ser a última Olimpíada dela também, né, e falando, né, sobre que as meninas passam. A gente sabe que o futebol em si já é muito difícil, né, aqui pro Amazonas, e pras meninas é muito pior. Então, mais uma vez, batendo nessa tecla aí que o futebol feminino precisa de valorização não somente da gente que tá aqui, né, mas também do pessoal de fora, né, que vem, ó, vem só a Marta. A Marta é seis vezes a melhor jogadora do mundo, pô. A formiga, a formiga que tá aí já na caminhada, né, já tem cinco Olimpíadas também na Escosta, foi uma jogadora que mais jogou Olimpíadas, né, então... Tu vê o descaso dos feitos, porque se fosse um homem... Com certeza. A repercussão seria bem gigantesca, entendeu? Pensa, se o... Aí tu tira, assim, ela é seis vezes a melhor do mundo, né, pensa se o Messi viesse jogar aqui no Brasil e na Argentina? O que os caras não iam fazer? Acho que qualquer brasileiro, né, que fosse eleito seis vezes a melhor do mundo teria repercussão, a própria formiga. Eu acho que pra uma jogadora como ela, que vai marcar a segunda despedida dela aqui, a situação que estão fazendo, sabe, é gritante, irritante, sabe, o descaso realmente que estão fazendo do futebol feminino. Nada contra a colina, né, falaram até que os jogos poderiam ser até na colina, que é um estádio histórico, mas não dá pra fazer a despedida de uma jogadora desse nível, né, num campo daquele. Tem que fazer numa arena, tem que fazer numa festa, né, como ela merece. Aí a gente já tá tendo essa oportunidade de ver a última vez dela pela seleção aqui em Manaus, né, então a gente tem que valorizar. E pra gente ver, né, a gente contando essa situação, se fosse um homem, né, um cara da seleção feminina ou da masculina fazendo sua despedida aqui, né, tanto é que no hotel hoje não tinha ninguém, assim, pra receber e tal. Só tinha o Pedro lá, o Rômulo, tentando fazer uma passagem lá, e uma outra repórter de outra emissora, não falando que todo mundo tem que ir lá, né, pro hotel e tal, fazer barulho e tudo mais, né. Mas na seleção esse número era quase triplicado. Sim, mas você vê, mas isso tudo acontece pela falta de divulgação, né, pela própria CBF, por tudo aí, porque o governo, entendeu, é a despedida da formiga por uma das maiores jogadoras do mundo, né, do futebol feminino, não é de qualquer outra jogadora, Então, é até triste a gente debater isso daqui, né, esse descaso que fazem aí com com o futebol feminino. Pois é, e voltando ao assunto sobre o barulho feminino, além da goleada do 3B por 12x0, a gente também teve outras duas partidas. O primeiro foi o clássico lá em Taquatiara, um duelo inédito pro futebol feminino amazonense, e o vencedor foi o JC, que venceu por 3x2, e o outro jogo, o Recanto da Criança, venceu o CDC de Manicoré por 3x1. E antes da gente citar a próxima rodada, a gente falando um pouco de escasa do futebol feminino, com essa relação desse torneio, com essa bagunça, e não tá refletindo só da seleção, porque também tá refletindo na própria rodada. Há pouco a Federação Amazonense Futebol divulgou uma informação de modificação de tabela, que é basicamente toda a rodada desmembrada. E sendo que um jogo, Pirandube 3B, que é o maior clássico feminino aqui do estado, terá que ser disputado nove horas da manhã, de uma quinta-feira, por conta de tudo isso. Porque o torneio envolve quatro seleções, e tem apenas dois campos disponíveis, três aliás, campos disponíveis pra treinar, que é o próprio 3B, a Colina e o Zamite. Pois é, mas até pra uma Copa Evangélica, pra uma pelada, eles conseguem ter uma organização que eles não têm pra futebol profissional, né? Então, é prioridades que não existem. E outra, a gente falar do estado do gramado do Zamite pra treinar, tá doído também. Hoje eu fui no treino do Manaus, cara... Cara, é assim, inadmissível. Então, assim, a gente sempre torce, se acha que o futebol feminino é algo que a gente tem que acompanhar uma evolução e não é do dia pra noite que vai acontecer de maneira bem passageira, ou passageira não, é... de maneira bem lenta mesmo. Só que é aquilo, se continuar desse jeito não vai ser lenta, vai demorar séculos pra isso acontecer. Então, é complicado, mas é aquilo, né? A gente torce por dias melhores, porém tá difícil. Não dá nem pra divulgar, cravar a tabela do futebol feminino, porque tudo muda, tá mudando toda hora, né? Então, fiquem de olho nas redes sociais que é mais fácil. É, e todo mundo tava esperando esse jogo já do 3B com o Iranduba, né? Que o Iranduba tá com uma... Clássico do Abacaxi. É, Clássico do Abacaxi e agora o Iranduba que tá lá na Terra da Laranja, né? Exatamente. Tá na Terra da Laranja lá em Rio Preto, né? Tá sendo bancado por um empresário lá, fiquei sabendo. Triste fim do Iranduba, hein? Triste fim, né? Acabaram com o Iranduba. Acabaram com o Iranduba. Iranduba que conseguiu foi terceiro lugar de Libertadores da América. Teve jogador de seleção. Teve jogador de seleção, né? O Iranduba que chegou aí até as semifinais também do Campeonato Brasileiro contra o Santos, né? O Santos de Cristiane. Aí, infelizmente, depois daquele fatídico ano 2016, né? Que tudo deu certo, já no ano 2017 já foi derrocada, né? O que... O depender de pessoas, né? No futebol hoje, é, né? Você pega um calote, não tem mais pra onde ir, aí acabou o futebol do Iranduba. Não é futebol, não. Acabou o Iranduba. O que restava, né? E o Iranduba só tá no Campeonato graças ao empresário lá de Rio Preto. Se não fosse ele, tava fora da competição. E como devem, né? Como o Iranduba devem pessoas? Moralmente e financeiramente. Tem mais alguma informação da seleção ou só os horários dos jogos, né? O que eu tenho de informação é que amanhã vai acontecer uma vistoria da CBF com o governo na arena. A vistoria deve acontecer à tarde. E aí eles devem detalhar a venda de ingressos. Mas assim, por parte do governo, até onde eu sei, eles devem detalhar sobre meia entrada, o máximo. E parece que vai rolar uma edição do Vacina Premiada. A parceria do governo que vai premiar quem... É, já foi divulgado, né? Quem é antipara de ingressos aí confirmado. Eu não sei como vai funcionar, porque eles já abriram o mesmo site pra venda de ingressos do show, né? Do Gustavo Lima. E vai ser o mesmo site, as mesmas pessoas? Deve ser... Não, mas da vacina... Porque acho que vai conflitar lá os nomes daqui. Eu acho que não, acho que vão fazer um outro método aí, até porque o governador havia anunciado que todo tipo de evento que tivesse na cidade, ele vai pegar uma taxa de ingressos pra incentivar a vacinação. Então, por parte do governo, não é isso? Por parte da CBF, à tarde, eles só devem oficializar a venda de ingressos, mas segundo eu apurei, pela manhã, a gente já pode ter uma informação sobre a venda de ingressos. Não sei valores, não faço ideia de valores, e os horários, vai ter rodada dupla, começando às 5 da tarde, se eu não estou enganado, os jogos, né? 18 horas, nosso horário. É, nosso horário. Começando a partir das 6. E é o que a gente tem amanhã, a seleção brasileira deve fazer o primeiro treino com o grupo completo, segundo a assessoria da seleção. Sendo 3B, né? Às 4 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, horário local, que eles frisaram bem esse horário local. Pois é. E a coletiva, 3 horas, né? 3 horas da tarde. Olha, o Nassa da Azueira está perguntando sobre os benditos refletores da arena. A gente vai passar uma vergonha. E aí, de novo, a gente volta para o discurso do descaso, porque para a seleção brasileira masculina, eles fizeram a torta e a direita uma refletora. Se duvidar, teve a ideia da casa de outras pessoas do governo para botar lá. Da seleção feminina, nós vamos enfiar a goela abaixo. Eles não estão nem aí em, pelo menos, arrumarem a arena. Então, meu amigo, Nassa da Azueira, a gente vai passar vergonha, só não vai ser tão grande, porque eu já não ligo futebol feminino. Então, a gente vai entrar nessa mesma leva aí. Olha, lembrando aqui, a gente pegou aqui a agenda. O primeiro jogo que vai abrir o torneio, todos os jogos aconteceram na arena da Amazônia. O primeiro jogo será entre Chile e Venezuela, com transmissão da CBF TV. E logo na sequência, às 9 horas, Brasil e Índia. Isso na... Na quinta-feira. Dia 25. Aí, no dia 28, Índia e Chile abrem a rodada dupla, às 5 horas. E logo após, às 8, Brasil e Venezuela. E, por fim, no último dia, no dia 1º de dezembro, Venezuela e Índia abrem e o jogo da despedida da Formiga será entre Brasil e Chile, às 8 horas, horário local. Eu vou te contar, hein? Vocês lembram daquele jogo de Manaus-Curitiba que foi 8 e meia, começou? Sim. Rapaz, a gente foi sair de lá, era meia-noite, né? O do Forte foi um dia antes, foi contra o Goiás também. Não, foi uma semana antes. Uma semana, né? A gente saiu de lá meia-noite, velho. E esse aqui tá marcado pra começar 9 horas. A gente tem ideia, né? A gente vai sair bem tarde lá e é complicado ali, né? Porque fica muito trânsito, já fica perigoso ali. E eu achei que o pessoal deu uma mancadinha também nesses horários, né? E até esse Brasil e Chile às 8 horas, porque depois vai ter o evento. É pra gente ver como eles não ligam, né? Tipo assim, dane-se vocês ficarem até meia-noite lá, dane-se o público que vai pegar o ônibus, dane-se o público que vai trabalhar, dane-se. É isso. Aí isso afasta quem quer comprar, porque se fosse pra eu pagar esse jogo, eu não ia pagar pra ir ver um jogo no Averro da Noite, sinceramente. Eu não ia. Ainda tem um torcedor que trabalha na segunda. Sim. Não, e ainda mais. A motivação que o cara teria, tipo assim, vamos supor, se isso é divulgado há um mês atrás, daria pra se planejar. Agora isso julgado, tipo assim, na semana. Mano, cara, tem que ter muita, tem que querer muito, tem que gostar de futebol feminino pra... Não. Tem que querer muito pra ir, porque do jeito que tá, eu duvido que poucas pessoas se sintam atraídas. Ó, bora ali no jogo da seleção mesmo. Porque se for do jeito que tá, cara, não consigo sentir, tipo assim, uma... Algo que motivo, falar, não, bora lá na arena e tal, não sei o quê, porque, sinceramente.